Esquadrilha vai, peço. Vai, peço. Rifle. Três. Fox 2. É o BVR. É um material que... tem a literatura dele e não é tão ampla. Existem alguns vídeos no Youtube já de pilotos que foram da Marinha Americana, que foram da Força Americana, que tentaram fazer no DCS, que ficou bem legal também. Lembrando que o DCS é cheio de limitação, tá, senhores? A gente não. A gente não consegue, por exemplo, fazer um... um long range, né, real. Ele é muito limitado, por exemplo, o radar do Mirage você só consegue pegar realmente teu inimigo com 40 milhas. Então, assim, o BVR em si, né, ele precisa ter melhorado muito em relação ao 120 ele mudou bastante as características de voo do míssil e a funcionalidade dele tá bem melhor mas ela nunca vai chegar realmente ao que é o 120 ou a como funciona, tá? Nem pode, né? Exatamente, nem pode. Da forma que o Matra 530 não vai funcionar, nem os R da vida lá russos vão funcionar iguais, mas a gente vai adotando na similaridade. O BVR no DCS, ele se resume muito ao Medium Short ou Short Medium, como queira. Que é o combate sem... ainda não entramos num dogfight, mas estamos prestes a entrar num dogfight mas num BVR, onde eu não tenho contato visual. O BVR é onde você não tem contato visual com o adversário apenas via seus instrumentos e radares, tá? A primeira coisa... Pode começar, senhor? Fique à vontade. Primeiro eu quero te agradecer pela boa vontade de sempre, né? O grupo, ele tá crescendo muito, tá ficando muito rico aí em termos de conhecimento e procedimento, porque a gente passa à frente os conhecimentos que a gente recebe, né? Então, o senhor foi uma das pessoas e é uma das pessoas que ajuda muito o grupo aí. Quero te agradecer pela disponibilidade de estar vindo aqui hoje falar com o pessoal e a gente vai ter outros, né? Que a gente já marcou também. Então, primeiro eu quero te agradecer em nome do grupo da comunidade também. Enfim, podemos iniciar assim. Bom, antes de mais nada, qualquer um que tiver dúvidas, sugestões ou acrescentar algo, cara, senta-se à vontade tá? Pra interromper qualquer minuto, falar, perguntar, xingar entendeu? Se não gostou, show! A gente corrige. Se alguma informação for errada também passa, que a gente vai corrigir, vai tentar, compartilha o correto se eu passar por alguma informação errada compartilha o correto que eu tenho o seguinte pensamento. Conhecimento não se esgota, ele se multiplica. Ainda mais no nosso meio DCS de simulação, que é tudo muito restrito, é tudo muito fechado. Muita informação é fechada. Mas, bom, antes de mais nada, o BVR, ele se resume, como já falei, a um combate onde você não consegue ver o seu inimigo, onde você vai ter contato apenas via radar com ele. A primeira coisa do BVR é estudo. A gente tem que saber com que aeronave nós vamos entrar em combate. Nós temos que saber que tipo de armamento essa aeronave vai entrar em combate. Né? Se é um MIG, se é um SU-33 que na assinatura dá praticamente a mesma coisa, mas... Ah, se eu vou entrar contra um... aquele JF-10 novo, que tem um míssel que é horrível, ridículo, que tá bugado. Né? Se é... Mirage, por exemplo. Então, tudo isso vai depender. A gente tem que conhecer os nossos adversários, o que eles carregam, o que eles podem carregar, e principalmente conhecer a nossa aeronave. o que a nossa aeronave pode e o que a nossa aeronave não pode fazer. Quais as limitações que temos. Me permite o exemplo? Claro. Todos. Seguinte... Isso foi gravado... Infelizmente não foi gravado a cena. Isso foi gravado... O cara tava voltando de missão e acabou gravando o comentário, né? Do menino falando isso. Em suma, aconteceu o seguinte. O albatroz, né? Ele tem aí a capacidade... Ele nem é um caça pra... Combate nele, é um negócio mais... Aliás, ele tem um... Um negócio legal de ataque ao solo leve, né? E tal. Mas em suma, a gente usa ele bastante pra trainer, né? Eu tinha uma pessoa que tava voando no servidor. É... Utilizando ele pra trainer mesmo. Tava voltando, quase sem combustível. E aí um MIG-21, né? Foi e veio interceptar o cara. O que que aconteceu? Vamos falar do MIG-21, né? Se ele descer em rasante, o motor dele pode apagar. O radar dele é álcool. Então, se ele virar de cabeça pra baixo, pode dar problema momentaneamente. Ele tem mísseis de curta distância. E ele é horrível pra voar de baixa altitude e baixa velocidade. Além de ter uma razão de subida de 200 metros por segundo, né? Então, o que que o cara do albatroz fez? Ele pegou, ligou o flaps, trem de pouso. Ficou voando a 70 nós em volta de uma montanha. O MIG foi tentar acompanhar, né? Um outro player que tava lá. Estolou, caiu e morreu. Resumo. O cara não utilizou armamento. Ele utilizou só esse conhecimento de saber a característica do avião que ele tava voando e dos pontos negativos do inimigo. Qual é a lógica? Leve o seu inimigo sempre pro seu elemento, né? Então, se o cara é ruim pra voar em baixa altitude e baixa velocidade, force ele a voar nessas condições. Claro, evite trazer também pro lado que você não é bom, né? É, o melhor, esse foi um exemplo excelente disso. É como você entrar, querer entrar num dogfight com você num F-16, eu num F-14 e você querer entrar comigo num dogfight e eu vou te chamar pro Hayoyo. Já coloquei aqui há um tempão atrás uma manobra que foi, originou-se na Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses sabiam disso com o Zero, onde os Corsairs e os Corsairs, não, perdão, os Bobcats, não tinham potência, eram pesados. O japonês chamava pra cima, na vertical, entendeu? O Zero japonês tinha a potência de sobra, que ele era feito de bambu, leve, que dói. Hum. Então, na hora que o Bobcats americano estolava, porque ele perdia velocidade, não tinha condições de acompanhar pelo peso e extrude de alumínio, ele estolava, caía de dorso, nisso o japonês ainda com energia, girava um tunô, meio tunô, na verdade, né? Um meio looping, perdão. E entrava no sejo do americano quando estava tentando se recuperar e ele era abatido. Essa manobra foi feita por um subtenente da Força Aérea Imperial, japonês, durante a Segunda Guerra Mundial, com os zeros. E matou muita gente, tá? Eles usaram a favor o que eles tinham. E o que nós vamos, nós temos que saber no BVR, também existe a limitação, como no Dogfight. Eu não vou nunca entrar no F-14 em curva com F-16, ou com F-18. Meu raio de curva é muito maior do que o do F-16, se vão me pegar muito fácil, do que o do próprio MiG-21, como Edmar citou. Então, é muito importante saber disso. Eu não vou falar de história, porque o BVR iniciou-se durante a Guerra da Coreia, os MiGs-15 russos... Acho que aqui todo mundo sabe ler a história, bem essa parte. Eu vou estar citando realmente só, assim, algumas... Pincelar alguma... Aqui é usado pra gente no DCS, tá? As técnicas de combate, creio que muitos dos senhores já conhecem, já aplicam em várias vezes, já aprenderam em outros lugares. É só pra gente realmente compartilhar alguma coisa. Esse material que eu tenho foi corrigido por um grande amigo meu, tá? Ex-aluno. E hoje é... Ele é capitão, tá? Dentro do Jumbock, primeiro GAVE, lá no Rio de Janeiro, em Santa Cruz. E... Então, assim... A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é conhecer o adversário. Eu vou mostrar alguns vídeos pra vocês, onde a gente vai estar entrando... Eu vou estar me colocando em algumas situações contra o MiG-29. Algum dos senhores sabe, por exemplo, saberia citar qual é o principal armamento do MiG-29 pra longa distância? E que parado... Tirando o nosso amigo Coronel Edmar, algum dos senhores saberia dizer qual o equipamento russo, qual o míssel russo que é equiparado ao nosso 120 americano? R-77. R-77. Sabe me dizer quantas variações de R-27 existe? R-77. R-77. Inscreva-se. Vocês são todos não? Não congestiona, não congestiona. Tirando o ECO Tango e o ECO Romeo. R-77. Você tem a versão... A versão... A versão... A versão... ECO Romeo. Que é Extend Range. E tem a versão ECO Tango que essa pra mim é a pior que tem. Porque é um míssel de longa distância. Que ele tem infravermelho Ele vai te pegar sem nem você ver de onde veio o tiro Quando veja é tarde A versão ER Extend Range Ela é maior do que O alcance de disparo dele O alcance efetivo do míssel É maior do que o do 120 Eu não sei se vocês sabem Ele é um míssel extremamente perigoso Ele tem um alcance de 50 milhas Enquanto o 120 Ele tem um alcance de 40 Então Se a pessoa do outro lado operá-lo Souber o que está fazendo Tiver por exemplo um humano ali Ou tiver no AI mais A gente vai passar algum aperto Mas como eu também já falei antes aqui Um míssel ele tem uma Todos os mísseis independente da sua categoria Da sua classe Ele é bem limitado Você se importa se eu botar o mic em activation? Em voice activation? Fique à vontade Pronto Eu não tenho que ficar apertando o control aqui Para ficar falando Aí dói dedinho Então assim A primeira coisa que a gente tem que ter em mente O que a gente pode O que a gente não pode fazer Eu consigo em linha reta Disparar o meu O meu IM120 Que seja o Charlie Com 40 milhas? Consegue Desde que você esteja muito alto E muito rápido Quanto mais alto E mais rápido Maior o range do míssel Só que Aí nós temos que ter o conhecimento Do Rmax Rmed e Rmin O que seria? Range máximo Range médio Range mínimo Então se eu disparo Um AI120 Falando do DCS É claro Eu já consegui disparar 45 milhas Eu estava voando A Indy aos 40 E bem rápido Enfim A gente sabe que Crowdspeed Enfim Não necessariamente tão rápido Mas aí eu estava rápido Estava a rendir os 45 40 E disparei a 45 milhas Só que aí O que acontece? No range máximo Que foi o range que eu disparei Ele ia chegar no inimigo Praticamente sem energia nenhuma Ou o inimigo poderia dar a minha volta Que ele teria Desviado aí do meu Míssel Então o ideal é disparar De R médio para baixo Às vezes dispara-se antes Para assustar o cara ali Para pegar a 6 dele Ou alguma coisa Show Exatamente É mais ou menos isso Eu consigo disparar A 40 milhas 28 mil pés Eu consigo disparar Um IM-120 Charlie E ter sucesso no disparo Isso aí É possível Dentro do DCS Eu já vou mostrar um vídeo de vocês Até que eu fiz Eu fiz exatamente uns vídeos Eu não sei se já viram Alguns aviões Da própria Força Americana Também é adaptável Eles tem Eles usam Tipo um TACVIL Entre aspas Chama T-50 É o POD T-50 Vocês já devem ter visto Eles já devem ter colocado Alguma vez No avião de vocês No DCS Ele parece um Sidewinder Fica no lugar do Sidewinder Ele é cheio de anteninha Tem umas 4, 5 pontinhas Aquele POD nada mais é Do que um POD Marcador de De telemetria É o T-50 E ele serve A gente jogar A informação que ele coleta Ele manda Essa informação Para um programa Tipo o TACVIL Que a Força Aérea Americana Marinha Americana usa E no Brasil Não se usa Eles não tem Esse aparato É com esse aparato Que eles fazem O Red Flag Se me permite Um adendo Capitão Eu já vi Lá no Red Flag O pessoal usando Inclusive mostrando Realmente parece muito O TACVIL Exatamente É com esse aparato Que eles fazem A Red Flag Todos os aviões Que estão passando A Red Flag Ganham esse equipamento E ele faz A leitura De todos os sistemas Do avião E de quem está No espaço aéreo De tudo que é feito Fica até uma adendo Aqui no grupo A gente chama O TACVIL De GodVIL Que seria a visão de Deus Que a gente faz Depois da missão Inclusive nesse equipamento Americano Quando há o abate Formam Igualzinho O TACVIL Isso Aí teria O shot de validation Para ver se Atingiu o alvo ou não Afirma Tudo É muito legal E nós temos Essa ferramenta Eu acho que A única diferença Que realmente Acontece Numa Red Flag Ou numa operação Real É que lá Existe O medo Aqui a gente Mete a cara Vai lá Enfrenta Até usa um pouquinho Mais vou mostrar Para vocês Onde a gente usa Um pouquinho mais Os mísseis Vão acabar passando Perto Mas assim Na vida real Existe Exatamente o que Vou tentar passar Para vocês Que é um pouquinho Um procedimento Para cada aeronave Então se eu tenho Uma assinatura radar Do Mirage 2000 Eu sei que eu posso Entrar um pouco mais Porque o Mirage Não O Matra O 530 É o Matra Super Matra Perdão Não É o Super Magic Ah esqueci Perdão Eu não vou muito Mirage Voava Não vou mais O 530 Por assim dizer Que é o míssel De longa duração dele É o Matra É o Matra Obrigado Ele tem um alcance Não é longo Ele tem um alcance Menor do que o 120 É um dos piores Que tem E ele tem um grande defeito Ele não é Fox 3 Outra coisa que a gente vai Aprender e falar Sobre isso também As definições De Fox 1 Fox 2 E Fox 3 Eu não sei se todos Aqui sabem Qual realmente É a diferença Para que serve cada um Alguém Sim Eu acho que Boa parte do pessoal Aí já sabe Mais ou menos Como é que funciona Radar semi-ativo Radar ativo E Infra-vermelho Infra-vermelho Show Essa já é uma grande É uma das primeiras coisas Que a gente tem que saber A capacidade de cada Fox A gente não vai ficar falando Ah vou jogar Vou lançar um One Run Agora A IM120 A gente fala um Fox 3 Que é um míssel de radar ativo Em relação ao míssel de radar ativo O que nós temos que saber O 530 por exemplo Ele é um míssel Fox 3 Unrun Sim Não Não Fox 2 Ele é Fox 2 Ele não tem modo de radar ativo Ele é um míssel Fox 2 Qual foi o míssel O 530 do Mirage Ah beleza É igualzinho ao IM7 Exatamente Ele é um IM7 Com um pouco mais de alcance O Magic Exatamente O Matra O Matra O Matra 1530 O Magic é o É o infra-vermelho Me permite uma observação De maior porte Que é o caso de AWACS Tankers E etc E que sejam poucos Pouco manobráveis Ou seja Ele é um míssel menos manobrável Ele é um míssel que tu vai ter que manter o lock Manter ele a iluminação Só que ele tem uma ogiva explosiva muito maior Então consequentemente ele consegue derrubar um caça Um avião grande Um avião tanker Cargueiro AWACS grande Com um ou dois aí estourando no máximo Eu vi mais um ano Se me permite O nível de fragmentação Alto explosivo de fragmentação Eu vi um vídeo É importantíssimo para a Fireball Eu vi um vídeo do pessoal fazendo um teste de efetividade Do IM7 O IM7 Em um AWACS mesmo Realmente o IM7 foi melhor Tá aí Sem contar que o Que o 7 Ele tem velocidade de Mach 4 Pode chegar até Mach 4 Isso é uma outra coisa interessante O 120 Também consegue chegar ao Mach 4 Na hora da saída Do lançamento Tudo depende Aquilo que a gente vai falar aqui Eu sei que eu vou entrar Numa situação de BVR Primeira coisa que a gente tem que fazer A gente vai falar isso Mais um pouquinho lá na frente Mas é Dar um burst no míssel Então eu tenho que ajudar Esse míssel a ganhar velocidade Como é que eu vou ajudar Ele a ganhar velocidade? Até atrapelando um pouquinho Vamos lá Dá uma potência Ou subir Ou subir Energia Energia Pronto Mataram a pau Energia Eu tenho que dar energia Para o meu míssel Como é que eu posso dar essa energia Para o meu míssel? Botando velocidade Na minha aeronave Subir Ganhar velocidade Na descida Tudo isso São coisas que a gente vai ver Que quanto mais Quanto melhor você tiver Sobre o teu oponente Melhor vai ser Para você Então E a maior energia É a altura Mais do que a velocidade A sua altura Dá mais energia Para o míssel Do que a velocidade Sim Por causa da necessidade Ela vai dar mais energia Por incrível que pareça Se você puder aliar os dois Você deu Você deu um burst Ele é mais que a gente chama No 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 jargão Só que Aí entra um porquê Um porém Eu vou mostrar depois Para vocês Um Vou mostrar agora Que ficar falando aqui Ninguém tem muita graça Todo mundo fica meio entediado Deixa eu abrir aqui Só para vocês terem ideia Vou mostrar só um Taque view Para vocês aqui mesmo Cadê meus taque views Eu sou muito burro Aqui Eu acho que essa aqui É uma ferramenta Para a gente poder falar Sobre isso Bom Falando ainda Sobre mísseis adversários Há um pouquinho Enquanto eu vejo Esse aqui Exatamente esse Eu acho que o maior vilão Hoje Que nós temos Contra A nossa força Digamos assim A força vermelha Nos aviões vermelhos Nos MIGs E nos S1s da vida Ele se chama O ER O R27ER Que é um míssel Que tem maior capacidade Do que a nossa E ele consegue Nos pegar Deixa eu mostrar aqui Rapidinho Apenas esse Aproveitando esse Eu não sei se vocês estão vendo Avisem É Ô Fortes Eu vou te pedir a gentileza Porque aqui a gente até consegue ver Só que eu estou gravando Eu não consigo Gravar Entendeu Então seria interessante Tu deixar o Taque View Aqui para mim Porque aí depois eu Anexo ele na gravação Tá Eu te mando o Taque View Te mando Pode deixar Cara Nesse Taque View Tá Sou eu ali O Muttleyzinho Tá Contra um MIG-29 Um F-16 Mostrando que a manobra funciona Eu vou disparar meu míssel Com 39 milhas Eu disparei meu míssel Só que Eu disparei dois Na verdade Sendo que Ele Disparou um R-27 Em cima de mim Um R-27ER Que tem uma distância Um pouco maior Eu usei Oi? E é semiativo Ele é semiativo Ele é como o 120 Vai ter uma hora Que ele vai ficar ativo Por conta própria dele Ele vai A cabeça dele O radar interno dele Vai fazer a leitura E vai vir para cima de mim Que é o chamado Modo Pitbull Pitbull Só um momento Só um momento O Sandmar Eu posso gravar daqui Enquanto ele vai explicando Depois eu passo Eu tô gravando A questão é que Não grava a transmissão Do Discord Entendeu? Ah eu posso gravar A transmissão do Discord Então mas não tem como gravar É isso que eu tô dizendo Mas se você quiser O Fort vai mandar pra ele Pra editar Eu mando depois Isso Eu tô gravando aqui De boa Eu mando depois Que vira uma boa também Não tem problema Então assim Eu tenho um míssel O meu Olha a distância Que eu consegui lançar O meu míssel É que ele lançou o dele O míssel dele É uma ameaça pra mim? Faço a pergunta pra vocês Você acha que o míssel dele O R-27 dele Olha a velocidade Que ele tá agora Eu não sei se vocês estão conseguindo Ter uma definição boa Com certeza Não O míssel dele Não é uma ameaça pra mim Vou explicar o porquê Aí era pra gente falar isso Lá na frente Mas vamos falar logo agora Oi? Mas pra uma pessoa normal Qual seria uma ameaça Pra uma pessoa afoita Sim Eu costumo falar Tanto na aviação civil Muito isso O que A diferença entre O O bom piloto E o piloto bom É que o bom piloto Não O bom piloto Não vai entrar em pânico Na hora que realmente É pra diferenciar O homem dos meninos É onde o O filho chora E a mãe não vê Como a gente brinca Esse é o bom piloto O piloto O bom piloto O piloto bom É aquele que vai fazer Mil peripécias no ar Mas uma hora ele vai sucumbir Entendeu? Como eu tava falando O BVR Cara É uma coisa Onde assim Você tem que ter O Eu não posso falar aqui o termo Mas nós temos que ter A coragem Tá O BVR Tá associado A coragem em si também Ao sangue frio Né Porque em alguns momentos Assim Como vocês vão ver aqui Nesse TAC Viu Essa é a manobra Que a gente mais vai executar Dentro do DCS Que mais nos permite Usar o BVR No DCS Tá Eu disparei meus dois mísseis Eu tava uma distância de Vamos ver aqui Cravadinho Qual a distância que eu tava Quando eu disparei meu míssel Pra gente poder ter uma 39 milhas Disparei o míssel Tá Disparei dois Fox 3 Dois AM 120 Charlie Tô a bordo do F-16 Tá Efetuei o disparo Os mísseis tão seguindo Olha a distância Olha quando ele efetuou O disparo dele Ele tava com 27.98 28 milhas Então meus mísseis Começaram a viajar Antes do dele Faz tempo Certo Em que momento O meu míssel Vai entrar em modo pitbull O que que eu posso fazer O que que eu não devo fazer Por que eu curvei pro lado Poderia ter seguido reto Poderia Só que a gente vai falar Exatamente sobre esse tipo De tudo Todas as ações que eu fiz aqui Se chama Uma manobra que mais se usa No BVR Dentro do DCS Se chama F-Pole-A-Pole Tá Que são manobras Inclusive do Short Range BVR BVR Né Que é um Mais curto Daquele combate Curto do BVR O único aeronave Realmente que consegue Fazer um combate longo Do BVR Aqui no DCS É o F-14 Com o seu Phoenix AIM-54 Onde eu consigo Pegar você Pegar meu adversário Ou vocês O que for Quando necessário Jogando no time vermelho Com 55 60 milhas Eu consigo Acertar o meu alvo Lá Com o AIM-54 Não vou falar muito Sobre ele Porque infelizmente No DCS A única aeronave Que permite fazer isso É o F-14 Nem todos usam Vou focar mais Nessa parte Na parte mais geral Onde o F-16 O F-18 Utilizam E vou estar Falando mais Sobre o FOX-3 E falar um pouco Sobre o FOX-2 Só um detalhe Também Se me permite Beleza O F-14 Consegue fazer Só que tenhamos em mente O seguinte Para quem busca O realismo O F-14 Ele utilizava Só dois Phoenix Ele não saia lotado Primeiro Que era um Míssel muito caro E segundo Fontes De ex-mecânicos De F-14 O míssel dele Também tinha Difícil manutenção E além de Caso entrar em combate Ele perder Muita Não lembro o termo Agora Se pudermos lembrar Ou seja Fica na parte De trás da aeronave Ele fica em manobras Isso Ele deixa a aeronave Muito pesada É um míssel pesado Isso Um AM-120 Dois soldados Desculpa Até te interromper De mal Dois soldados Conseguem carrega Ele levantar E botar ele na asa Dois militares Com o 154 Não E um detalhe Importante É que apesar De ser um míssel Mais longo Igual o senhor Bem mencionou Ele por ser um míssel Mais velho É um pouco mais fácil De dar o noting Também E lembra do radar Do F-14 Aí pode até me corrigir Se eu estiver errado Que é o pulso Endopler Então se eu Estiver mais apto Ou mais devagar Com o F-14 O radar consegue Me captar com eficiência Se eu estiver Na mesma velocidade Ele vai ter Uma certa dificuldade Exatamente isso É por isso que o F-14 Voava sempre com velocidades Muito superiores A todo mundo Ele procurava Quando ele entrava Em combate BVR A primeira coisa Que ele fazia Era aumentar a velocidade Para tentar acompanhar Ou ele tinha que reduzir Muito, muito A velocidade Que o F-14 Em velocidade baixa Não é bom Ele é feito para voar Daquela forma Que a gente viu Ele com a asinha Fechadinha Rasgando os céus Então era isso Que ele fazia Era um dos objetivos De ele poder ter O radar Para ele poder Captar melhor A resolução Do adversário Do inimigo Lembra que eu falei De forma bem leiga E super rápida Tem uma série de coisas Além disso aí Óbvio O que a gente vai falar Aqui também É uma pincelada A gente vai passar O que é didático Para a gente Dentro do DCS Não é uma coisa Que Ah, isso aqui Mas no real No real O que você aplica No real Você pode aplicar Aqui pode Mas nem um terço Do que você aplica No real A gente vai realmente Aplicar no DCS Porque Não tem condições Eu quis só mencionar Isso também Porque assim Uma simples jogada De velocidade Pode alterar Todo um combate Ou seja O conhecimento Ele ajuda muito Nessas horas Teoricamente Aqui vocês vão ver Eu estou com Um F-16 Combatendo Um MIG-29A Que está equipado Com o R-27 Extend Range Que me pega Com 50 milhas Ele disparou Com Com 50 km Perdão Que ele me pega Me pegaria fácil Ali Ele não me acertou Ele não disparou E ele estava no AI Vamos lá Vamos lá Vamos lá